Já não é mais novidade que o Recife Bom de Bola é a sensação na tela da TV Jornal. São belos jogos, golaços e um celeiro de novos craques. O maior campeonato de futebol de várzea do mundo também apresenta surpresas agradáveis. Sheila, mãe, dona de casa e treinadora, pulso firme do CDV. A gente sabe que a gente tem menino muito bom de bola, tem condições de ser profissional e 80% que não vai ser, mas a gente vai transformar pelo menos num cidadão. O compromisso social da gente é esse. Se tem futebol, tem narração. Aí é com Leandro Dantas, que nos jogos do Medieval sempre marca a presença. No campeonato também não falta superação. E é vinho, é o grande símbolo. A paralisia cerebral não o impede de comandar o Milan dos Coelhos, ao lado do pai e da mãe. É vir o treinador, é linha dura, os meninos obedecem o que eu quero, porque se não obedecer, já viu. Eu troco e boto o outro e acabou. Se quem manda sou eu e meu pai. Descobertas dos talentos dentro e fora do campo no Recife Bom de Bola não param por aí. A próxima parada é neste campo, onde treina o Internacional da Linha do Tiro. Mas antes, vamos na Rua do Meio, na casa de Leonardo, de 15 anos. Caderno e caneta na mão do parceiro Marcelo, os versos surgem rapidamente. Agora é dar uma arrumada no visual e mostrar o resultado. Com vocês, MC Acena e MC Traion. A música fala do projeto que existe na comunidade da Linha do Tiro. Cerca de 50 jovens, entre 10 e 22 anos, são beneficiados. O projeto é talento de futebol, tem futsal, tem aulas de reforço, nós temos também informática. Começou no ano 2000, dia 23 de dezembro, inclusive a gente vai fazer 13 anos agora, próximo mês. É para tirar essas crianças aí da criminalidade, marginalidade está muito forte, violência. A gente fez esse trabalho aí, que eu tenho apoio dos pais e tudo. Leonardo é um dos garotos que deve muito ao Internacional da Linha do Tiro. Porque aqui só fica se estudar, tem que estar estudando na escola, não pode estar no meio da rua, não pode perturbar. Tem que obedecer em casa os pais, está no projeto, tem que ter boas notas. Foi uma mudança de vida total dele. Foi bom porque não tinha nada para fazer em casa, ficava perturbando minha mãe, dando prejuízo pela rua. Comecei, gostei, fiquei lá, arrumei as novas amizades. Valeu, Leonardo! Ou melhor, valeu, MC Acena! A canção não só virou uma homenagem ao projeto, como vai embalar o time no triangular final do Recife Bom de Bola. Rap do projeto, cheguei para cantar, eu e meus amigos, nós vamos demais. Foi na batida desse som, eu quero ver você dizer, mais educação, chegou para valer então. Am, 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 mais educação, am, am, mais educação, tudo que é bom merece replay.